Eu sou o Paulo, eu sou o Chico, nós somos os irmãos Caruso e estamos aqui para falar de valorização em arquitetura. Chico, muita gente acha que contratar um arquiteto sai caro. Por engano, um arquiteto custa por volta de 10% do valor total da obra, mas pode valorizá-la muito mais do que isso. Sabe por quê? Sei, claro. O arquiteto sabe entender o sonho de cada cliente, o traduz e o transforma em realidade. Mais que isso, ele sabe como tornar um projeto funcional, usando soluções modernas. Ele sabe aproveitar o imóvel, explorando seu potencial, valorizando pequenos espaços. Uma iluminação inteligente e sustentável, aproveitando a luz do sol. E ainda colaborando para um acabamento impecável. Arquiteto na obra, imóvel mais valorizado na certa. Muitos problemas debaixo do mesmo teto. Cinco razões para chamar um arquiteto. Planejamento põe as coisas no lugar Com segurança não se pode nem brincar Fazendo isso você vai economizar Conforto é bom, não precisa nem falar O seu imóvel só vai se valorizar 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo A Intensão de Arquitetura e Paul Brant